Meu nome é Márcio, eu tenho 44 anos, né, eu já fui magro, né, antes de fazer minha cirurgia eu fui, já fui magro. Eu já tive 90 quilos, já tive 80 quilos, né, e após eu sair do quartel, né, eu comecei a desenvolver mais tecido de pouso, mais gordura, né, e foi, isso só foi aumentando, aumentando, eu já cheguei a 154 quilos, né, e devido a isso, mesmo na academia, eu não conseguia perder peso, e eu não descobri o porquê. Um certo dia, a gente conversando, eu e minha esposa com um médico, ele resolveu passar uns exames pra mim, fui, fiz os exames, aí deu, colesterol alto, glicose, tudo alto, eu já tava entrando na diabetes, né, e com isso a gente resolveu, ele resolveu pedir um teste de esforço, minha pressão foi a 21 no teste de esforço, aí eu acabei pensando o seguinte, poxa, eu vou ter que conviver com medicamentos com o resto da minha vida? Não dá, né, e eu fui e resolvi fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, né, e hoje eu tenho 100 quilos. Nossa, é uma, é uma outra coisa, né, você muda a alimentação, você acaba participando de algumas coisas, tipo essas provas de obstáculos, que eu achei que eu não iria conseguir fazer, né, e eu consegui fazer, aquilo ali foi o auge pra mim, né, que você acha que você não consegue fazer muitas coisas, e eu consegui fazer. E daí, academia direto, é, a vida da gente muda, hoje, glicose, tá super tranquilo, pressão, né, a gente acaba, é, tomando um novo rumo, hoje eu acabo até pensando em coisas que aconteciam antes, quando, né, a gente é obeso, a gente acaba sofrendo muito preconceito, por exemplo, é, pra você chegar num lugar e sentar, poxa, o pessoal põe aquelas cadeiras tudo estreitas, você chegar e sentar numa cadeira daquela ali, você acaba tendo que ocupar dois espaços, um e meio até, né, e na rua, às vezes você vem, aí vem uma pessoa conhecida, né, quando a pessoa vai chegando, que te vê, a pessoa muda pro outro lado da rua pra poder não falar com você, pô, o cara é gordo, tal, entendeu, é, assim, é muito preconceito, muito preconceito mesmo, as pessoas não entendem, né, o que é ser gordo, a pessoa acha que a pessoa quer ser, mas não dá, é, lógico, você acaba comendo um pouco a mais, mas não é por, é, 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 por você querer engordar, é porque você sente um prazer em comer, mas às vezes aquele prazer te leva a isso, por exemplo, eu já cheguei a comer dois hambúrgueres, tipo um x-tudo, daquele, sabe, bem grande, eu já cheguei a comer dois daquele, hoje, se eu comer metade é muito, metade de um hambúrguer, não de um x-tudo, entendeu, metade de um hambúrguer, né, a gente, depois que faz a cirurgia, por, assim, você mudar a sua alimentação, você vê muitas coisas que te fazem bem, que você acabava deixando de lado, não tá entendendo, não é que você faz a cirurgia que você pode deixar de comer as coisas, você deve comer mais moderadamente, e a gente acaba vendo o quê? Você acaba comendo com os olhos, então você comendo pouco, você se satisfaz, né, você comendo muito, você vai se satisfazer em excesso, e aquilo que vai te engordar, né, depois disso, voltei pra academia, nossa, o pessoal super bem, me atendeu super bem, foram pacientes, porque logo que a gente acaba de fazer a cirurgia, a gente não pode ficar pegando piso, tem que ser uma coisa progressiva, né, você vai começando com coisas leves, vai aumentando, tal, só, assim, o pessoal foi muito bem, bem paciente comigo, me tratou, assim, super bem, eu só tenho mesmo a agradecer o pessoal, assim, pela paciência que eles tiveram comigo. Depois disso tudo, né, hoje eu posso garantir pra você que eu sou uma pessoa, assim, insatisfeita. Poxa, hoje eu já posso usar uma sunga, é até engraçado falar, mas antes eu não usava, eu tinha vergonha. Hoje eu posso agachar e brincar com as minhas filhas, a gente pode rolar no chão, correr, entendeu? Antes isso aí pra mim não era possível, porque três, quatro passos ali já cansava. Poxa, pra amarrar um tênis era um sacrifício. Ia comprar uma calça, toda vez tinha que ir e medir a calça, porque às vezes a calça não dava. Hoje eu chego lá e peço, ó, me dá uma calça 42, dependendo da forma, me dá uma 44. E posso levar tranquilo, porque eu sei que pra chegar em casa vai dar, entendeu? É, assim, hoje eu me sinto super bem, super bem mesmo. Hoje eu tô super satisfeito com o meu modo de vida, né? Eu posso garantir, assim, que eu sou hoje um aluno superação.